E aí clã, Sheldon aqui de novo Hoje a gente está voltando com Minoria Metroidvania para PC Feito aí pelos criadores de Momodora Tem uma forte influência nessa série E eu acredito que até pode ser um prequel ou um sequel de alguns personagens Vamos jogar mais uma área hoje Muito bem, está aí a nossa freirinha Já começa fazendo tudo errado, esqueceu os controles para variar Muito bem No último vídeo a gente escapou da prisão Vamos mostrar aqui o mapa Vamos mostrar o mapa rapidamente Onde a gente está, mas está brincadeira Muito bem A gente está aqui no meio, a gente escapou da prisão Daqui de baixo, contornou por todo lado Pegamos a chave do ladrão E hoje a gente vai explorar Eu nem sei ainda onde Eu não tenho a menor ideia de para onde Beleza, vamos seguir reto aqui Vai correndo igual uma onça O personagem nosso está fortuna Olha Olha Progue do millenium Ah, é aqui mesmo Ah, é aqui mesmo Já tem uma florzinha Já tem uma florzinha E queda Olha A gameplay desse jogo A gente vai fazer por volta de 30 minutos Vamos Mas é um combo muito forte Pegamos mais um arquivo Tá bom Porta aberta É... Encontramos um atalho Não é bem o que eu queria, mas tá bom Vamos em frente Os bichinhos são bem bonitinhos E agora Vamos para baixo Desceu de novo Olha só Olha só quem está aqui Irmã Simila Fica feliz de encontrá-la mais uma vez Espero que esteja tudo bem Opa O que foi que eu fiz? Ficaria por aqui por enquanto Aí usamos a chave do ladrão Para virar com essa parte aqui de baixo Vamos só... Só pulando É longo, hein? Olha só Muitos inimigos diferentes Que foram ignorados por completo Portão aberto A gente não conhece nada dessa área Dos arredores do castelo Ou conhecemos Salvou Aqui não tem nada A gente continua É meio lagado o jogo Infelizmente Porra Forma Asi Ou Não Mas? Ou 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 Só fugindo Eu acho que tem algo por aqui interessante Mais um save, vamos continuar A gente está indo em direção Ah, olha só Está aí uma chefe, eu acho Só desviando e batendo Os auxiliares Foi um Foi dois Dois sucos Está difícil, viu Usamos um especial São só dois botões Mas a gente consegue se confundir Derrotado essa sombra Subimos de nível Não tinha nada de especial Mas essa foi a última área que a gente visitou Antes de ser preso Era isso que eu estava tentando falar Aqui onde a gente orientou a bruxa Episódio 2 E agora a área nova Castelo da rainha de Ramesia Esta é a área de urxia Está pegando fogo, mas não tem problema Ativar o elevador Ué Só vamos Essa caveira aqui Pesadíssimo ataque Pesadíssimo ataque Pesadíssimo ataque Vamos usar uma moeda de prata Tem uns bicho morto Mais um arquivo, a gente não está lendo A gente está usando os incensos bons aí Encontramos save Tem uma porta trancada Esse aqui deve abrir alguma coisa Porta aberta Abrimos em cima Mais um subchefe Suquinho Muitos subchefes nessa área Vamos ver se tem alguma coisa por aqui interessante O que a gente pegou afinal nem sequer li Deve ser alguma chave ou alguma coisa assim Olhada no mapa Estamos indo para o caminho certo Quebrando é tudo Dá para subir ou ir em frente Ixi Ixi Uns fantasmas diferentes Aparentemente não faz nada Vamos indo Ok Upgrade Vamos em Você adquirir a habilidade de corte aéreo Prescione o botão de esquiva duas vezes Quando estiver no ar Para desferir no ataque corpo a corpo Aqui é só do outro lado Vamos experimentar para ver o que acontece Ah Eu vi um bagulho voar Vocês viram? Não 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 é um bom sinal Parece um baita de um chefão Seria interessante agora não morrer Vamos ver Tem uma bruxinha ali Vamos conversar Yordel quer moeda Me dê moeda Ah tá aqui moeda Amigo 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 Presente Yordel amigo Incenso cicatrizante Deu incenso para a gente Achei que tinha alguma passagem ali Tô com um bom pressentimento A gente salvou vai ter muito tempo Nossa quase A gente tá com um incenso que joga um pouquinho para trás do inimigo Vixe Incenso do Largo Buro Uh era isso que eu queria de Natal Um save Porta trancada gente Deixa que abrir do outro lado Não tem problema Vou voltar Caiu Um 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 Trancada Nossa É uma florzinha Tá Não dá pra cair ali Contrário do que se esperava A gente vai ter que dar um jeito de voltar tudo isso Pra ir do outro lado Não tem problema Vamos lá Contornar Contornar Vamos fazer o caminho de volta Eu vou cortar aí Porque senão Fica muito longo As caveiras estão todas de costas pra gente Isso facilita muito a vida Mas eu precisava mesmo Aqui voltido Precisava mesmo Era de um save Tem um bem perto Vamos lá Ah não Outra área de inimigos Temos um cavaleiro Os cavaleiros tomam um suco Não é muito desafiador né O save está aqui em algum lugar Eu tenho certeza Vamos voltar Salvamos Salvamos Eu gosto muito desse jeito que ela corre Desceu aqui Um pequeno pedestal Um tipo de placa nele Colocar a santa de madeira A santa de madeira a gente pegou lá em cima naquela sala Com duas portas fechadas Onde a gente abriu Com uma alavanca Que tem umas fantasminhas embaixo Abrimos a porta Parece que vai ter uma animação Vixe É deixe ir Poêmia Chega dessa insanidade Acalme-se querido irmão Partiremos daqui a pouco A cerimônia foi concluída A floresta de minoria Finalmente está aqui Basta Poêmia Você será queimada viva Por todos os seus pecados Você e essa floresta amaldiçoada E aquele termar E aquele termar A poêmia está enfeitiçada Vamos ver o que temos para cá A gente descobriu uma área secreta Como é isso? Certo Fui Ah, inimigos novos Essa fantasminha Agora deu Vamos só, só ainda Jogadorzinho de bola Deu ruim Trancada Não é nada demais, tem uma lavanda do outro lado Olha, a gente meio que voou A gente fica dando esse especial aí sem querer Vamos pra frente, né? Fazer o que eu não tenho muito o que fazer A coisa não está boa Elevador ativado Vamos subir O vídeo está longo, hein? O vídeo está longo A área é muito extensa Rapaz Porta aberta Abrimos todos os caminhos, né? Caso seja necessário Aqui os Os quartos da Das princesas Tem algo aqui? Uma lembrancinha Repouso para a câmera da princesa Amélia Infelizmente, dado o seu estado Não recebeu muita intenção Vamos pra cá Tem uma moita Muitas dessas caveirinhas Ah, era importante vir por aqui mesmo Porta aberta Um save E está com cara de chefe Muito bem, a gente está andando Tipo, em um líquido esquisito Restos mortais obtidos Chefe Bruxa da luxúria Olha o tamanho dela Desvia Dessa queda dela Olha que deu certo A busca é boa Começa a cair umas cacas do céu Começa a cair umas cacas do céu Vamos seguir vindo pra terra Conseguimos Putz Deu trampo, hein Bruxa purificada Uff Era meio tensa Mas é Ficar de frente dela Batendo e Dando o rolamento Cada vez que ela Ergue o braço Beleza Chegamos na floresta Da cerimônia É a última área do jogo A gente vai salvar E vai encerrar O vídeo por aqui Gostou De minoria Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá ali nossos vídeos A gente joga Metroidvanias Jogos índios Recomendações E presentes também Deixa o comentário Pra gente A gente sempre gosta de estar lendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade Viva amizade